Meu nome é Fábio Carola, eu sou gerente de recrutamento do Humber College, um college público no Canadá. O Humber College fica localizado no Canadá, na cidade de Toronto. Nós temos três campings na cidade de Toronto. São dois campings mais afastados do centro e um campus em downtown. O Humber College é um dos principais colleges públicos do Canadá. A gente é um dos colleges que tem o maior número de estudantes. E um dos grandes diferenciais é o número de alunos canadenses. Dos 33 mil alunos em período integral, 80% são alunos canadenses. Então, isso também reforça a qualidade do college, porque o próprio canadense escolhe estudar no Humber. Além da grande variedade de programas que a gente oferece. Então, são mais de 200 programas divididos em várias credenciais em 15 áreas de estudo. Então, tem todo tipo de programa para todo tipo de estudante. As vagas são limitadas. A gente não tem vaga específica para o Brasil, por exemplo. São vagas para alunos internacionais. Então, o aluno brasileiro concorre com o chinês, com o coreano, com o indiano. E todos esses programas são programas que estão voltados para o mercado de trabalho. Então, todos os programas que o college oferece são programas que foram identificados que existe uma demanda do mercado de trabalho para esse programa. Isso garante também a questão da empregabilidade. Então, a taxa de empregabilidade dos programas dos colleges costuma ser muito alta justamente por isso. Desde negócios, que é o mais comum e costuma ser o mais procurado. Mas a gente tem engenharia, área da saúde, hospitalidade, área de justiça criminal. E os programas estão divididos basicamente em quatro credenciais, que são os diplomas de dois anos, os diplomas avançados de três anos, os bacharelados de quatro anos e cursos de pós-graduação que podem ter duração de um a dois anos. O aluno que vai fazer um curso em uma instituição pública no Canadá, depois de formado, ele se torna elegível para esse visto, que é um visto de trabalho. Então, o PGWP, ele costuma ser um espelho da duração do programa. Então, alunos que vão fazer programas de um ano, são elegíveis ao PGWP, que é o visto de trabalho, de um ano. Alunos que vão fazer programas de dois anos ou mais, são elegíveis de dois a três anos de visto de trabalho depois. Hoje, 80% dos programas que a gente oferece para os alunos, tem algum componente de estágio obrigatório, que vai dar aquela primeira experiência de trabalho no Canadá para o estudante. E isso é feito através do departamento de carreiras. O departamento de carreiras do Humber, ele tem parceria com mais de 300 empresas na região de Toronto, Toronto e na Grande Toronto, e é responsável justamente por isso, para auxiliar o estudante nessa colocação, nessa primeira colocação profissional no Canadá. A gente tem desde empresas grandes, empresas de pequeno e médio porte, mas são mais de 300 hoje que a gente tem parceria. E essas empresas acabam participando das nossas feiras de contratação. Então, o departamento de carreiras também acaba organizando eventos dentro do college, onde essas empresas, a gente traz essas empresas para dentro do college, para fazer uma feira de empregos, né? E muitas das vezes os alunos saem dessa feira já contratados. Todo college público no Canadá, ele oferece bolsas para os alunos internacionais. Não é especificamente para o mercado brasileiro, mas sim para o aluno internacional, mas existem duas possibilidades de bolsa de estudo de entrada, que a gente chama, o que o aluno, depois que ele está aceito no college, ele pode fazer essa aplicação, e depois que ele se torna estudante, que ele começa o primeiro semestre no college, existem várias outras possibilidades de bolsa que ele pode acumular. Então, por mérito, se ele for tutor de novos alunos, mas isso, essas outras possibilidades de bolsa são para os alunos que já iniciaram o curso. E a gente tem vários alunos brasileiros com bolsa de estudo. A ON Education é um dos nossos principais parceiros no Brasil, então a gente tem alguns parceiros oficiais, e a gente trabalha muito próximo com a ON Education, porque o serviço que eles prestam para os nossos alunos é diferenciado. Então, a gente sempre aconselha que os alunos façam através dos nossos parceiros. Eu acho que a maior dica que a gente pode dar para o estudante é que ele se planeje. É um programa que exige um planejamento maior e que exige um suporte específico. Porque, por mais que pessoas vão estudar o mesmo programa, o planejamento é diferente, as estratégias são diferentes, o plano é diferente. Então, por isso que é importante o suporte da ON nesse processo também, para te auxiliar nesse processo todo. O processo, apesar de ser um processo simples, ele é um processo longo, tem várias etapas a serem cumpridas, mas que fazendo tudo dentro do prazo e fazendo um acompanhamento com um especialista, tem tudo para dar certo.